No capítulo anterior, o comboio saiu do Brasil explorando o Norte Argentino. Um ano se passou desde a primeira parte dessa jornada. E a partir de agora, entre novas descobertas e memórias, se prepare para continuar essa viagem, que será conduzida pelo Toca na Terra. A beleza das ruínas de Quilmes serve como cenário de partida para o próximo capítulo dessa emocionante jornada que vai nos levar até o deserto de Uyuni, na Bolívia. Então você já sabe, deixe o like no vídeo e o seu comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. É muito importante para a gente que a estrada esteja com você. Siga o Lobo, siga! Agora! Novamente aqui nas ruínas do povo Quilmes. Agora o grupo subiu aqui nesse mirante. E a visão aqui de cima é simplesmente espetacular. Esse vale de cactos. E você vê a cidade de cima, aqui a parte da fortaleza. A gente não cansa de sempre visitar, de sempre trazer o grupo, porque cada vez a gente aprende algo novo. Cada vez a gente tem uma sensação diferente. E esse comboio está sensacional. Toca na terra aqui, no nosso primeiro comboio internacional. Cada dia é uma emoção diferente, um desafio diferente. Cada vez essa certeza aumenta de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. As pessoas saem. E hoje é dia de visitar a Quebrada delas Conchas. Um lugar lindo, formações rochosas, muito impressionantes. É muito legal ir andando por entre essas formações. E aqui a gente chega na garganta de diabo. A gente vai entrar por ali, conhecendo essa formação rochosa. Formação linda, né? Uma aula de geologia ao vivo, sabe? A gente imaginar que isso aqui um dia foi uma dúvida, que a ação da água se quebrou. E aí ela foi formando durante milhares e milhares de anos. Pensa no som do vento aqui, serpenteando, essas montanhas. Quando nós e o Toca na terra estávamos juntos nessa travessia em 2022, algo inusitado aconteceu. Em uma das paradas, o Diego e a Camila já estavam com os instrumentos preparados, quando encontramos músicos locais fazendo a trilha sonora perfeita para aquele momento. Quando o vimos, já estavam todos tocando e cantando juntos. A experiência foi tão incrível que aquela música se tornou o tema da viagem, com direito até a uma coreografia improvisada no meio do deserto. E exatamente um ano depois, lá estava Guará de volta, vivendo experiências diferentes, mas uma que precisava ser repetida. e se encontram. Vem, vêm e se te vas. 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 Estamos sempre abertos a tudo o que a estrada tem para nos oferecer. 2022, vivemos uma experiência pioneira. 2023, uma travessia cheia de surpresas. E 2024, o que será que esse comboio vai encarar? Quer viver tudo isso de verdade? Então garanta sua inscrição na travessia Salar de Uyuni e Atacama, que será conduzida pelo Toca na Terra, de 2 a 19 de setembro. As vagas são limitadas. E é hora de dar uma murchada um pouquinho aos pneus. Oi, daqui para frente não tem mais asfalto por alguns dias. Aproveita para ter mais conforto. E o dia de hoje a gente já pega um pouquinho da nossa famosa Ruta 40. E vamos passando também pela Prada de Las Flechas. Região linda, com formações rochosas, pontiagudas, que realmente parecem umas flechas apontando. E nossa travessia está sendo assim, ó. Maravilhosa, em meio a paisagens lindas. Enquanto com bolas, avança pela lendária Ruta 40 na Argentina, deixando para trás a quebrada de las flechas e quebrada das conchas, surge agora o próximo desafio, cruzar o ponto mais alto da Ruta 40. Nessa região remota, a ansiedade se mistura à determinação. Essa passagem pouco explorada representa um teste de coragem e resistência para os viajantes e também para os carros. E é com essa beleza majestosa das paisagens à sua volta que o comboio se prepara para conquistar mais um capítulo inesquecível desta épica travessia. No meio da Ruta 40, nesse comboio da Guaractá, incrível. A galera estacionou por ali. A Ruta 40 deixa de ser a rota principal e ela é toda de rípio. Ela tem paisagens lindas. Hoje a gente vai passar no ponto mais alto dela. Abra el Akai, que se abram as estradas, que se abra a Ruta 40 para esse comboio. Espíritos livres estão dispostos a tudo, como belos overlanders. E essa travessia promete muita coisa, muita coisa. Inclusive, a gente vai dormir no salário de Uyuni. Então, já se inscreve no canal, siga o Lobo, siga a Guará! Vamos lá, 3.400 metros de altitude. E os motores dos carros já sentem a falta de ar. Não é só a gente que sente, eles também sentem. E nas estradas aqui, trechos que você faria de segunda facilmente, você tem que colocar primeiro. Rípio, bastante costelinha. Mas o visual é totalmente repensado. E aqui, quem nos acompanhou durante um tempo, aqui, de embriu de ouro. E entra mais Balú e Zaya. Juntos aqui na Ruta 40, estamos aqui, um encontro inesperado de lá. Ruta te espera, toca na terra e Guará as tradições. Estamos juntos, queridos. Obrigado por tudo e poder compartilhar um pouquinho desse mundo, digo, coletivo mais, né? Sensacional. Obrigado, senhor. O Cargão, é isso, é a família. Vale, estamos juntos, hein? Sigam lá, na Ruta te espera, sigam no YouTube. Vale, estamos juntos, queridos. Que emoção que dá, trechos com gelo, os riachis, alguns trechos congelados. Está bem gelado e muito, muito, muito lindo esse trecho. E a gente chega aqui a quase 5 mil metros de altitude, marcando menos 3 graus. Está bem gelado. Essa cordilheira linda aqui, emocionante, ver todo esse comboio aqui. Esse visual sensacional. No próximo episódio, finalmente, o comboio atravessa para o Chile e irá explorar as belezas exuberantes do deserto Atacama. Já ativa as notificações para não ficar para trás no comboio. Que a estrada esteja com você! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!